Olá, 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 boa tarde, boa noite, cancerianos e cancerianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Flick Santos, sou o terapeuta, mestre, facilitador e quântico integrativo e oraculista, fundador e idealizador aqui do Espaço Gratidão e trago a vocês, cancerianos e cancerianas, entre as coletivas e intuitivas, para o seu signo toda semana. Tá legal? Lembrando que como são coletivas e intuitivas, não vai restar com todos, nem tudo vai restar nossa energia, Pega pra você somente aquilo que é seu E assista também o seu signo ascendente e o seu signo lunar Tá legal? Lembrando a vocês que essas leituras são destinadas a quem possui Só o Lua ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter No signo de Câncer Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de Câncer Ou se você está aqui para saber de um canceriano Ou de uma canceriana Posso sim estar falando com você Lembrando que essa leitura me interessa Eu tenho o meio do céu na casa de Câncer No signo de Câncer Então pode ser, talvez Que tenha alguma coisa pra mim Ok? Deixa seu like pro canal, comenta, compartilha Ativa o sininho, a interação, a participação de vocês Ela é fundamental e importantíssima Para que o canal continue crescendo E alcançando cada vez mais pessoas com essas mensagens Força-feira, esperança, luz, amor, paz, cura E prosperidade, ok? Queridas almas infinitas de luz Salve Cigano, salve Cigana Salve Santa Saracali Salve o povo do Oriente Salve o povo da prosperidade, o povo da alegria Salve o povo da boa sorte, o povo da boa esperança Salve o universo, salve a luz, salve o amor Salve o grande espírito criador, divina presença eu sou Ciganos e cigana Salve Cigano Pablo Salve Cigana Santa Rosa Salve, salve todo o povo do Oriente Salve Cigano Energia, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamento Para o coletivo de Câncer O que eles precisam saber O que eles precisam fazer O que eles podem esperar Quais são as suas energias? Quais são as energias? Opa, tchau, Oriô Salve Cigano Salve Cigana Salve Santa Saracali Opa, tchau A âncora Os índios da paz Os livros A cruz Centro da leitura de Câncer A lua Uma nova fase O coração O uau A cigana O cão E a criança Realmente Pode esperar aí Por um crescimento Por uma transformação Pratidão Uma nova pessoa surgindo na sua vida Tem uma nova pessoa surgindo na sua vida Né? Para a questão afetiva morosa, tá? Vamos lá Centro da leitura de Câncer A lua Uma nova fase se apresenta na vida de Câncer Tá? Uma nova fase É um presente que o universo está trazendo para você Ouça a sua intuição Preste atenção na sua intuição Né? É Existem movimentações no oculto No astral Né? No espiritual Para trazer algo Né? É Bom Maravilhoso Incrível para você Para trazer Um novo sol Um novo horizonte Para você Cânceriano Cânceriana Oito de copas Fala aqui Né? Inclusive essa nova fase Faz com que você siga em frente Faz com que você deixe alguns ressentimentos Algumas mágoas para trás Mas é lógico Como eu sempre falo Faça você também É hora de deixar Essas faças vazias Emoções que não servem mais Que não agregam valor Que não ajudam você a alcançar nada Deixa elas para trás Né? Use o que você tem Utilize o que você tem Não fica pensando no que você perdeu Ou no que ficou Pensa no que você tem O que você pode fazer Para multiplicar tudo isso Porque você é um ser de luz Tanto que É tanta luz Tanta luz Que o universo está trazendo um presente para você Está trazendo uma nova fase Nós temos o número 32 É um 5 Nós estamos falando de transformação De mudanças Acontecendo na vida De cancerianos e cancerianas E para muitos aqui Também tem transformação Tá? Tem uma nova fase Na vida profissional Uma nova fase Que tira você de uma estagnação Né? Eu vejo aqui Muitos Aí Num momento de estagnação Muitos parados Né? Muitos É Muitos Pensando muito negativo Né? Preocupados Com insônia Né? Muita ansiedade Tá? Mas eu vejo aqui As coisas se equilibrando Eu vejo inclusive Aqui 35 3 mais 5 8 Que é a justiça As coisas se equilibrando Procure ser mais justo Justa com você Não se cobre tanto Trabalha essa questão mental Essa perda de subação mental Né? E ela vem por causa De um transtorno emocional Então Trabalha essa energia Procura Porque tem prosperidade Eu vejo você ancorando Eu vejo você estabilizando Tanto que Eu vejo que está parado Mas vem uma nova fase Que tem o que? Está faz Terenidade Tranquilidade Prosperidade Né? Através de que? Através de um reconhecimento De uma vitória Eu vejo você superando Aí um grande desafio Na sua vida Seis de pau Nós estamos falando Do final de um ciclo Né? O 36 O 9 Traz o final de ciclo O seis de pau Traz o reconhecimento Depois de arde a batalha Muitos de vocês Estão batalhando Lutando Né? Buscando De todas as maneiras Conseguir sair da situação Estão até ansiosos demais E aí vem uma energia Aqui tirando você Dessa Dessa aura Né? Nesse campo Tá? E vem uma vitória Vem um reconhecimento aqui Vem algo aqui Vem você saindo De uma encruzilhada Né? Eu vejo Eu vejo o câncer saindo De uma encruzilhada Pode começar aí A se planejar A se organizar Né? É a hora de equilibrar A mente e emoção Até pra você saber Gerir E conseguir conduzir De maneira sábia Essa nova fase Essa nova Esse novo momento Na sua vida Porque tem algo aqui Fantástico Gratidão Inclusive Eu vejo muito de vocês Alcançando uma paz Uma serenidade Uma tranquilidade Uma prosperidade também Emocional Tá? Eu vejo vocês Alcançando E equilibrando Harmonizando O campo emocional de vocês Tá? Podemos estar falando De um novo amor? Sim Podemos estar falando De um novo amor Podemos estar falando Aqui De vocês Alcançando prosperidade Também no campo Afetivo amoroso Sentimental Através de uma realização Através de uma prosperidade Que é alcançada Junto a isso Tá? Porque vem uma nova fase E aqui Quando a gente olha Lua Com os livros Nós estamos falando Você pode não estar vendo O universo fala assim Você pode não estar vendo Mas nós estamos trabalhando Para trazer uma nova fase Para vocês Muito mais próspera Esperar Uma realização É como se Câncer também Conseguisse Realizar um sonho Tá? Eu vejo Através dessa nova fase Câncer Realizando um sonho Construindo um sonho Começando a planejar Construindo Dando um pontapé inicial Algo que vai trazer Prosperidade Algo que vai trazer Realização E que tira você De uma energia aí Negativa Uma energia Angustiante Tristonha Tá? Eu vejo uma energia Muito, muito positiva Para você Cânceriano Cânceriano Aqui uma vitória Um reconhecimento Muito grande Através de um amigo Através de uma amiga Através de alguém próximo Né? Que traz uma nova fase Para alguns aqui Até revelam um segredo Aqui Para você Sobre você Né? Trazendo uma nova ideia Trazendo uma nova perspectiva De futuro Trazendo um pensamento positivo Trazendo um contentamento Tá? Eu vejo essa energia aqui Presta atenção Na sua intenção Tá? Presta atenção Na sua intenção Inclusive Para muitos aqui Né? Temos uma mensagem Que tem alguém Que te olha Te vê Te reconhece Te admira Né? Te contempla Em segredo Né? Presta atenção Porque essa revelação Vai vir Tá? Para alguns Vai vir Essa revelação De que Alguém muito próximo Né? Olha você Com outros olhos Né? E não é um olho maldoso É um olho muito positivo Porque tem vitória Tem reconhecimento É alguém justo Tá? Nós estamos falando De um Do fim De uma fase Na vida De Né? Cancerianos E cancerianos Nós estamos falando De uma transformação Muito grande Positiva É um grande presente Que o universo Está salhando Para você Inclusive Vai lá e procura O anjo 91119 Ele tem uma mensagem Para você Canceriano Canceriano Tá bom? Para alguns Essa vitória Esse reconhecimento Essa curação Ela vem por você Ser honesto Leal E fiel a você Inclusive Presta atenção Porque podemos Estar falando também De um guia De um mentor Tentando se comunicar Com você Mostrar o caminho Ouça o que A sua espiritualidade Está querendo dizer Procure se conectar Mais com a sua espiritualidade Nós temos aqui Uma nova fase Através de uma novidade Uma nova fase Que traz crescimento Que traz amadurecimento Que traz uma transformação Que traz mais autoridade Autonomia Né? Algo que vem aí Né? Realmente É como uma realização De sonho Como uma realização De sonho É como se você Tivesse transpassando Aí o arco-íris Passando pelo portal Do arco-íris Encontrando seu poto de ouro E pra muitos Aqui é uma novidade Apetiva amorosa Né? Apetiva amorosa Sentimental Com alguém Muito fiel Muito companheiro Muito parceiro E como a gente já tem Esse contexto De amigo Né? Como nós já temos Esse contexto De amigo Pode ser que tenha Alguém aí Um amigo Uma amiga Que gosta de você Em segredo Que gosta de você em segredo E essa verdade Vai ser revelada Porque vem uma nova fase aí Uma novidade Chega na sua vida aí No campo afetivo amoroso Sentimental Pode ser uma nova pessoa? Pode Pode ser uma nova pessoa Uma pessoa com quem você Vai poder confiar Uma pessoa muito leal Muito companheira Muito fiel Temos essa energia também Tá? Aqui Ancoramento Estabilidade Faz Tenilidade Prosperidade Através de uma realização Profissional Financeira Tá? Nós temos uma realização Aqui Temos algo aí Uma realização Acontecendo Na vida De Cancerianos e canceriana O anjo 838 Quero falar com você Anjo 838 Tem uma mensagem Pra você Canceriano Canceriana Vai lá no Google E dar uma olhada Tá? Ok Uma vitória Sendo alcançada Né? Através de uma nova fase Através de um presente Que o universo Traz pra vocês Procure olhar A intuição E pra muitos aqui Essa vitória Ela envolve O campo emocional De vocês Pode ser que seja Apenas algo Que vai trazer Uma felicidade Uma alegria Um contentamento Uma paz de espírito Uma paz no coração De vocês Pode Pode ser também Tá? Mas pra muitos aqui Nós estamos falando Que alguém aí Te olha em segredo Né? É Com óleo de amor Que tem sentimento Por você Temos uma vitória Aqui Uma nova fase Né? Uma revelação No campo afetivo Amoroso Sentimental Também Tá? Então presta atenção Porque nós temos Aqui Energia de amor E prosperidade Amor e abundância Financeira Muito forte Tá? Aqui presta atenção Nas suas intuições Né? Relacionadas Tem algum amigo Ou uma nova pessoa Com quem você Está se relacionando Conversando E que você confia Né? Que traz uma consciência Muito grande Presta atenção Na sua intuição Né? Temos um novo amigo Uma nova pessoa Né? Alguém com quem você Pode contar realmente Aqui na sua vida Nós estamos falando Nós estamos falando De uma realização Emocional Uma nova verdade Um novo começo Um segredo Sendo revelado Aqui Né? E aqui você Possibilitando Iniciar a construção Dos seus sonhos Para alguns Aqui É necessário De você Prestar mais atenção Na sua intuição Olhar mais para você Trazer mais pensamento Positivo Ser mais honesto Honesta com você E amadurecer O teu pensamento O teu sentimento Para você crescer Tá? Nós estamos falando De uma novidade aqui Que eu vou falar Para vocês Tem algo aqui Muito, muito positivo Muito interessante Para você Canceriano Canceriana Aqui uma estabilidade Muito grande Um ancoramento Tá? Uma movimentação Acontecendo A partir de uma De uma vitória De um reconhecimento Alguém que reconhece Uma vitória Que você alcança É algo que você Já está buscando Para muitos aqui A nível profissional Muitos prosperando Profissionalmente Através de um reconhecimento De uma vitória profissional Né? Alguns de vocês De repente Estavam querendo Uma promoção Ou estavam querendo Conseguir emprego Ou estavam querendo Abrir o seu próprio negócio Não sei qual que é Exatamente a energia Mas tudo vem também Através de uma nova ideia Tá? Presta atenção Tem novos começos aqui Na vida profissional E no seu material também Uma paz Uma serenidade muito grande Através de uma nova fase Junto de um amigo Tá? De alguém próximo Alguém muito confiável Podemos estar falando também De um sentimento de paz De tranquilidade As coisas melhorando Você se sentindo muito em paz Através da presença De um mentor De um guia De um guardião Junto de você Trazendo tudo isso E trazendo inspiração Também pra você Então presta atenção Seja honesto Seja honesta com você mesma E lembre-se Tem uma realização emocional aqui Lembre-se que no jogo De vocês aqui Tem 10 de ouro E 10 de copa Então nós estamos falando De realização De prosperidade De realização pessoal E também estamos falando De realização emocional Pra muitos aqui Mais uma vez Aqui um segredo No campo afetivo amoroso Através de uma novidade Ou uma prosperidade Uma vitória Aqui Uma prosperidade Uma oficialização De repente De um relacionamento Amoroso Que começou há pouco tempo Podemos estar falando Disso também Nós temos uma novidade Aqui no campo emocional Pra vocês Uma prosperidade Sendo alcançada Uma realização Sendo alcançada A nível Apetivo amoroso Sentimental Pra alguns Pode ser Uma prosperidade Uma vitória Uma realização No campo profissional Financeiro e material Uma realização pessoal Que traz aí Uma Um revigoramento No campo emocional No seu coração Trazendo muita alegria Felicidade Através dessa novidade Através de crescimento Né? Podemos Podemos estar falando aqui De muito amadurecimento Muito crescimento Tem muita coisa boa Aqui pra vocês Tá? Gratidão universo Vamos ver aqui O que mais tem Pra cancerianos E cancerianas Bora lá Bora lá Energia profissional Financeira e material Para cancerianos E cancerianas Salve o universo Salve a luz Salve o amor Salve o grande Espeito criador Divina Deus Deus Energia Possíveis acontecimentos Orientações Direcionamentos Para o coletivo De câncer No campo profissional Financeiro e material Salve a Aicanjo Zadkiel Salve a cornucópia Salve o raio 2 Raio da sabedoria Salve o raio 10 Raio da prosperidade Salve, salve, salve Energia Possíveis acontecimentos Orientações Direcionamentos Para o coletivo de câncer No campo profissional Financeiro e material Eles precisam saber O que eles precisam fazer O que eles podem esperar Sete de espada E a morte E o sumo sacerdote É o que eu tô falando pra vocês Tá? Tem aí uma mudança De estratégia Tá? Eu vejo vocês até Receosos Receosas Com uma finalização Com uma transformação Que vem Mas é uma transformação Essa finalização Tá? Ela vem Essa transformação Ela vem pra te colocar No caminho da sua iluminação Pra te colocar No teu propósito de alma No teu propósito de vida O universo está Conduzindo você A seguir pelo caminho Do teu propósito de vida Tá? Pra muito Pra muito Pra muito Aqui Nós temos Uma mudança De estratégia Uma mudança De plano Através de uma transformação De um fim de ciclo Pode ser que o fim de ciclo Seja O desemprego Pode ser que o fim de ciclo Seja o período De experiência E aqui nós temos O O O O Eurofrente Pode ser que seja isso E você assinando o papel E sendo efetivada Efetivada Ou pode ser Você abriu O seu negócio Pode ser Nós estamos falando De uma mudança De plano Pra alguns A gente está falando Sim da quebra De um contrato Da perda De um emprego Tá? Pra alguns Nós estamos falando Que você precisa Mudar a sua estratégia Reviver os seus conceitos Após uma finalização Uma perda De um emprego Tá? De um trabalho A finalização De um trabalho A finalização De algo que era oficial Tá? Então presta atenção Veja o que adequa mais A sua realidade Ok? Energia Para o coletivo De câncer No campo Profissional financeiro e material Cinco de pau O imperador Sete de copas Tá, ó Aqui As pessoas que estão Perdendo emprego É muito pouco É um número Muito pequeno É bem específico É somente Para algumas Poucas pessoas Essa energia De perda de emprego Tá? E aí eu vejo você Um pouco inconfleta Um pouco em dúvida Um pouco confuso Confusa Sobre o que fazer Né? E o universo Convidando você A tomar uma atitude Para você escolher Que caminho Seguir agora Mesmo porque Já existe uma ideia Na sua cabeça Né? Existe uma ideia E tá parada Né? Tá parada Aí você não Não coloca em prática Você não faz Tá com medo Não sei do que Tá? Mas temos a energia De novo aqui De algo novo Surgindo Você comemorando Muito O início De algo Que traz Muita empolgação Muita inspiração Uma parceria Profissional Financeira Material Muita expansão Tá? Eu vejo aqui Alguma coisa Sendo desconstruída Né? Para outras Algo sendo construído Algo que você Já vem esperando Há muito tempo Depois de uma torre Que vocês passaram Vocês realmente Alcançando um objetivo Para quem aí Está mudando De estratégia Por causa De uma transformação Positiva Que te coloca No teu propósito De alma Ou oficializa Algo que você Já vem fazendo Eu vejo Ainda assim Vocês Apesar de tudo Porque tem Uma finalização Tem uma transformação Exige Uma mudança De estratégia Isso pode Estar deixando Você um Tanto confuso Confusa Em dúvida Um conflito Interno E aí o universo Pede para que você Assuma a regra Da sua vida Assuma o controle Da situação E tome uma atitude Em relação a essa Indecisão Porque eu vejo Você precisando Tomar uma atitude Para muitos aí Você confusa De repente você Recebeu uma proposta De repente Chegou algo Para você Surge uma nova oportunidade Valeu de despasso Uma nova ideia Né O início de algo novo Que de repente Traz aí um desconforto Uma dúvida Será que vai dar certo Será que não vai E aí o universo Pede para que você Saia dessa indecisão Que alguns até Fiquem indecisos Se aceitam ou não Essa transformação Tá Embora Ali é arcano maior Não tem muito O que fazer Resistir é pedir Para sofrer Né Aceita que dói menos Tá Então nós temos aqui A unidade de você Tomar uma atitude Para você Tomar a sua decisão Para você fazer A sua escolha Porque eu vejo Muito de vocês aqui Indecisos Em relação a algo No campo profissional Financeiro e material Tanto que nós temos aqui Uma nova ideia Um projeto Uma ideia Tá E aí o universo Pede para que você Enxergue as coisas diferentes Coloque movimento Dê um pontapé inicial Porque esse novo início Isso que você está criando Vai trazer muita prosperidade Vai trazer Muita expansão Temos aqui Um treino de copas Comemoração conquista Eu vejo você Comemorando muito Celebrando muito Né O começo disso Principalmente O início Né Você tomando iniciativa Com essa parceria Para muitos aí Pode ser que você Esteja abrindo o seu negócio Né Em sociedade com alguém Ok Uh Uau As leituras dessa semana Foram todas Muito profundas Meu Deus do céu Eu estou aqui maluco Salve Tarot das Fadas Salve Elementos Elementais Reino mineral Reino vegetal Reino animal Reino cristalino Salve Toda a fraternidade branca Arcanjo Raniel Mestra Rovena Raio 3 Raio Rosa Raio do Amor Salve o universo Salve a luz Salve o amor Salve Guias mentores De guardiões Energias Possíveis Accomplimentos Orientações No campo afetivo amoroso Sentimental De câncer Deu um branco aqui Gente Poxa 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 Né Que cancerianos e cancerianas Precisam saber O que cancerianos e cancerianas Precisam fazer O que cancerianos e cancerianas Fazem esperar Nos próximos dias Uau Aqui Alguns de vocês aí Que passaram por Alguns Processos bem dolorosos No campo afetivo amoroso Né Rei de copas A necessidade de você Dominar suas emoções Amadurecer o teu campo emocional E se abrir Para o novo Porque esse novo Vai trazer equilíbrio Vai trazer cura Para você Trae cura Eu vejo a necessidade Inclusive também De você Não apenas amadurecer E dominar o emocional Mas de você Equilibrar o emocional E o mental As coisas do céu E da terra Tá Para você Trazer equilíbrio Ponderar Nas suas ações Tá Porque eu vejo Que cura Aqui está muito mais forte Isso né A necessidade de você Dominar seu emocional Se abrir para o novo Porque esse novo Traz cura Para você E te alivia De um peso É o fim De um grande infarto De repente você está Muito tempo sozinha Sozinho Né Ou então de repente Você tem filhos Criando sozinho E surge alguém aí Que ajuda você Tá Ou então Você passou por uma decepção Muito grande E isso pesa muito No seu campo Né É como se você estivesse Perdendo as forças Perdendo o ânimo Perdendo a motivação A fé De encontrar o novo amor E tem aqui Um novo aqui Para você Tem um novo aqui Aqui o universo Pede para que você Se abra Para um novo amor Porque vai trazer cura E vai te aliviar De um grande peso Vamos entender melhor Tudo isso Energia para o coletivo De De câncer Lembrando que o rei de copas Ele também solicita a nós Que a gente seja mais gentil Com a gente mesmo Que a gente também Seja mais caridoso Com o louco mesmo Né Que a gente entenda Que a gente também merece Ele pede amadurecimento emocional Pagem de pentáculo Pagem de ouro Quatro de ouro Pularam Não estou acertando Pularam Hahahaha Cláudio Universo Poxa Foi chapulho Ó Pera atenção Tem de pau Vitória no amor Né meu Vitória no amor Julgamento Sacerdotisa E é o seguinte Tá Aqui A gente tem Um encontro Pré-destinado Na vida de câncer Tá E é por isso Que a espiritualidade Está pedindo Para você se abrir Para o novo Né E que essa temperança Não fala de paciência Mas fala de cura Sabe por quê Acompanha comigo Pagem de ouro Daqui eu vejo você Iniciando Né Iniciando Uma nova relação Que Começa aos poucos É algo que assim Vai sendo construído Mas Que tende aí A trazer muita solidez Muita estabilidade Muita prosperidade Inclusive Traz estabilidade Quatro de ouro Né Eu vejo você iniciando Algo que é sério Que é sólido Algo que traz base Tanto que É a espiritualidade Trazendo pra você Porque você está pronto É a espiritualidade Aqui Intervindo na tua vida É algo predestinado Tanto que a gente vai ver Aqui mais pra frente Né É a espiritualidade Trazendo esse novo amor Para você estar pronto Procura Se conectar Com a sua espiritualidade Procura buscar Um pouco dos conhecimentos Espirituais Procura Realmente Escutar a tua voz Interior Seguir a tua luz Interior Tá Porque nós temos aqui Uma energia Para muitos Cancerianos e cancerianas De vocês realmente Começando Uma relação Né Construindo uma relação Muito próspera Pra você que já está Numa relação A necessidade de você Ser mais Mais maduro Mais madura Emocionalmente Não ficar levando Tudo pro pessoal Tá Eu vejo você Acumulando muita coisa Trazendo muito peso Pra essa relação Tá E eu vejo a necessidade De você se abrir Ser mais gentil Pra vocês começarem Até De repente Uma solicitação De começar de novo Né Porque pra quem já está Numa relação Eu vejo você Alcançando uma vitória Pra quem já está Numa relação Eu vejo vocês Alcançando uma vitória Você superando o obstáculo Né A relação Ganhando um reavivamento Tá Os anjos Tocando a sua nobeta Chamando você de volta A vida dentro da relação Né E aí o universo Pede pra você Escute O teu A sua inscrição E principalmente Que você deixe Né É Pare de ficar carregando Passados junto com você Pra onde você foi Tá Pra quem está solteiro Eu vejo você começando Uma relação aqui Que inclusive É É É algo Que já estava escrito Nas estrelas É algo que já estava escrito É predestinado Tanto que assim Está pronto Chegou o momento Tá E aí vem uma vitória Depois de você Buscando Passando por um monte De situações Porque você estava sendo Preparado Preparada Pra experienciar E vivenciar Essa história De amor verdadeira Tá Tanto que é Aqui ó Uma vitória Sobre algo que é Seu de merecimento É você alcançando o trunco É você Recebendo aquilo Que é seu de merecimento E isso é predestinado Tanto que assim É amor de outras vidas Nós temos a sacerdotisa Tá E aí a necessidade De você Baixar a guarda Porque eu vejo você Muito fechado Fechada Muito rígida Muito rígida Tá Baixar a guarda Equilibrar a mente Emoção Porque aqui ó É o seu fruto maduro É o seu fruto maduro É você pegando O seu fruto maduro Destravando Toda a sua vida Tá Conseguindo planejar Agora novas metas Novos sonhos Novos objetivos Então presta atenção Porque essa energia Tá muito forte aqui Pra vocês Ok Beleza Vamos ver qual que é O mestre acento Que se apresenta aqui Para cancerianos E cancerianas Salve universo Salve a luz Salve o amor Salve Oráculo dos mestres acentos Salve todos Da fraternidade branca Vamos lá Energia do oráculo Dos mestres acentos Para o coletivo De cancer Mestre Lanto Mestre Lanto Vindo aí Deixar tua mensagem Hoje Chorrando Segundo raio Né Eu sou a reverência A vida Eu sou a reverência A vida Eu sou a reverência A vida E assim é E tá feito Bora lá E que Lanto Diz pra cancer Qual que é a tua Mensagem Mestre Você escolheu Essa carta Pois necessita Desenvolver melhor O sentido De reverência A vida A dádiva Da vida É uma benção Divina E nem sempre Você reconhece Enaltece E agradece Por essa oportunidade De estar atuando Em diferentes Planos de ação A vida está presente Em todo o reino Da natureza E dos homens E é importante Que você perceba Que a luz E o amor divino Transpassam Toda a criação O Mestre Lanto Ajuda-o A ajudar A reverenciar Toda a forma De vida Sobre a terra E sua própria vida Então agradeça Diariamente Pela oportunidade De vida E de todo o crescimento Que ela proporciona Assim aí Tá feito Gratidão Pra você existir Na minha vida Um beijo No seu coração Amo vocês todos Né Vejo vocês Na live Hoje à noite Ou na nossa próxima leitura Beijo no coração Namaste Até a próxima Tchau Tchau Gratidão